E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é Wesley Teixeira e sou aqui pra mais um vídeo nesse canal sobre saúde, sobre qualidade de vida O que você pode estar fazendo pra melhorar a sua saúde Se tornar uma pessoa saudável, com uma saúde de excelência Realmente aumentar o seu grau de prevenção contra doenças, o seu risco a elas E ter mais autonomia física, mental E aproveitar a vida ao máximo do que ela tem pra oferecer, beleza? E nesse vídeo eu estarei falando sobre o metabolismo inflamatório do nosso organismo Como você pode identificar se você está inflamado ou não Bem, basicamente eu já fiz alguns vídeos aí sobre cada tipo de metabolismo no nosso corpo Porque infelizmente a medicina convencional ensina os médicos a interpretar exames Dentro do valor de referência, né, normal E aí dependendo do valor, se der muito alto ou muito baixo Aí classificam como uma doença Ah, se passar desse valor, por exemplo, colesterol Se passar de tanto, é de lipidemia, é colesterol alto, tem que tomar estatina Anemia Se mudar a hemoglobina aqui no exame de hemograma Ou der o ferro muito baixo Ou seja, dois exames aí, né, pra avaliar a deficiência de ferro É anemia, toma ferro Primeiro, já falei, né, com mais detalhes nesses outros vídeos Existem mais de dez tipos de anemia Apenas duas ou quatro é por ferro Por deficiência ou por excesso As outras é por B6, B9, B12, complexo B de forma geral Ou por outros fatores Então é muito superficial a pessoa estar com anemia E o médico receitar aí pra comer mais ferro Pra comer mais folhas verdes Pra comer mais carne ou pra suplementar, né Tem aí de cinco a dez exames pra avaliar De forma profunda Se a pessoa tem de fato deficiência de ferro ou não Então não é por um ou dois exames Que você vai ter de fato o diagnóstico de uma doença Hipotiroidismo O médico pede também dois exames TSH e T4 A maioria, né É impossível você diagnosticar hipotiroidismo por TSH e T4 só Quando o TSH dá alterado Essa pessoa já alterou tanta coisa no organismo dela Já vai estar tanto com o metabolismo tiroidiano prejudicado Que ela poderia estar há meses sofrendo com sintomas Sem contar também que o valor máximo é quatro no TSH Quatro e pouquinho Tem médico que com cinco ainda não diagnostica hipotiroidismo Espera estar mais elevado ainda Então isso realmente é um problema, né Na medicina convencional Como eu falei também no vídeo sobre o metabolismo tiroidiano Existem aí mais de cinco ou dez exames também Acho que uns quinze ou vinte Pra realmente diagnosticar da forma mais profunda Objetiva e direta Se a pessoa tem ou não hipotiroidismo E qual é a causa de hipotiroidismo dela Porque duas pessoas podem ter a mesma doença Só que por fatores diferentes E aí o médico vai receitar o mesmo tratamento Porque faz parte de um mesmo tipo de doença Isso é totalmente errado Sem contar também que os exames de forma geral São a média estatística das pessoas que fizeram o exame naquele laboratório E como as pessoas só fazem exame quando estão doentes Então o normal dos exames É um normal doentio É valores ruins, prejudiciais pra maioria das pessoas Cada pessoa tem que buscar os valores ideais Que aí tem exame que vai estar dentro desse valor de referência E tem exame que vai estar fora Porque poucas pessoas fazem aí Depois que estão os exames todos ideais Que é raríssimo Então, infelizmente a medicina convencional Não ensina sobre esse tipo de interpretação E os médicos, como eles saem da faculdade Já estão trabalhando 12, 14 horas por dia Obviamente eles não têm tempo pra estudar E mesmo nos congressos Como são patrocinados pela medicina convencional Pela indústria farmacêutica Eles não ensinam sobre isso Então, ou a pessoa estuda por fora Direto da fonte de estudos científicos Ou vai ficar à mercê Sofrendo com vários sintomas Mesmo sem ter diagnóstico Aí, no caso do hipotireoidismo A pessoa vai lá com TSH normal Só que todo o resto já tá aí Desregulado Só que o médico não pede o resto E aí fala Não, seus exames estão normais E aí Tá normal Só que a pessoa tá com queda de cabelo Unha fraca Com mais sensibilidade ao frio Ganhando peso com mais facilidade E todos os outros sintomas, né Característicos do hipotireoidismo E aí Não tem diagnóstico certeiro Ou A pessoa tá lá tomando estatina Remédio pra colesterol Só que o hipotireoidismo Desregula o colesterol E aí Ela tá tomando aí algo pra Reduzir o colesterol Só que a causa do colesterol alto Não é O colesterol alto em si É o problema na tireoide E aí também Na questão da diabetes O médico pede um exame Que é a glicemia Raramente pede um ou outro Sendo que o exame de hemoglobina glicada E de insulina São muito mais fidedignos Pra diagnosticar a diabetes Porque a pessoa pode estar com A glicemia normal 80, 90 Ou seja Não será diagnosticada com diabetes Só que tá com a insulina Lá no espaço Em 20, 30, 50 Essa pessoa já é diabética A glicemia só tá normal Porque o pâncreas Está extremamente sobrecarregado E trabalhando em excesso Enfim E aí Pra cada diagnóstico de doença Os médicos pedem um ou dois exames Pra diagnosticar ela Sendo que são Ou diagnósticos tardios Ou diagnósticos que não são Que vão diagnosticar a doença Mas não A causa da doença Pra aquela pessoa É E aí a pessoa vai receber um tratamento Que talvez ela não deveria receber E basicamente é assim Na inflamação também No metabolismo inflamatório Primeiro Que poucos médicos se preocupam Se a pessoa está inflamada Ou não Infelizmente eles acreditam Que as doenças São por outros fatores E tudo mais E aí não pedem exames Que são marcadores inflamatórios Pra avaliar O nível de inflamação Dessa pessoa E realmente poder Dar um diagnóstico mais profundo Até porque Quando esses exames Estão elevados Sinalizando aí Uma inflamação Para essa pessoa E quanto mais alto Maior o risco De doença cardíaca De até de doenças mentais Emocionais Como Alzheimer Parkinson Depressão Ansiedade Estresse E esclusofrenia Bipolaridade Entre tantas outras doenças Sem contar também Que se a pessoa já não tem Aumenta o risco De diabetes De doenças metabólicas Como pressão alta Síndrome metabólica Vordura no figro Resistência insulínica De forma geral E isso vai minando A saúde da pessoa A pessoa aumentando aí Não só ela sofrendo Com sintomas No seu dia a dia Mas aumentando o risco De doenças graves Como um infarto Um AVC Um derrame Uma trombose Um Alzheimer No final da sua vida Então isso vai Prejudicando a pessoa E se a medicina convencional Fizesse esse diagnóstico Mais certeiro Mais profundo Com os médicos Pedindo esses exames Que eu estarei mencionando Poderia diagnosticar de forma Mais breve Cada tipo de doença Sem contar também Que por exemplo O médico pede vitamina B12 Sim, ela é um marcador Dos níveis de B12 Só que no sangue O mais importante É a B12 Dentro das células O sangue nada mais é Do que o transporte Do oxigênio E dos nutrientes Então talvez no sangue Esteja ideal Só que dentro da célula Não E aí um exame Que é um marcador Inflamatório E que também avalia A deficiência de B6 B9 E B12 É a homocisteína E aí quanto mais elevada Ela está Sinaliza que a pessoa Está totalmente inflamada E um dos fatores Dessa inflamação É a deficiência Desses nutrientes Então obviamente Se a pessoa levar Os níveis ideais A B6 A B9 E a B12 Vai reduzir a homocisteína Mas talvez Ela também precise Aí regular Sua alimentação Praticar exercícios físicos Ter um sono de qualidade E assim por diante Todos pilares da saúde Básicos Que todo mundo sabe Pelo menos o básico Do que tem que fazer E que vão melhorar Esse fator Esse marcador Esse quadro inflamatório E aí tem aí Seis exames básicos Que são Como marcadores De inflamação Um ou outro Os médicos pedem De acordo com os sintomas Do paciente E aí outro exame Muito fidedigno Também É a PCR Ultrasensível A proteína Serreativa Ultrasensível É um marcador Realmente também Fidedigno Da Da inflamação E aí quanto mais alto Maior risco De doença cardíaca E retornando um pouco A homocisteína Os níveis ideais Cardiovascular Do sistema Neurológico Então Para você ver A diferença que faz Ter o marcador Inflamatório Dentro dos níveis ideais E aí outros exames São a insulina A ferritina O ácido úrico E o VHS É o VHS O ácido úrico Ferritina De vez em quando Os médicos pedem De acordo com o tipo Histórico do paciente Ácido úrico Se tem goto Ou alguma coisa assim Ferritina Para ver os níveis de ferro Sendo que Se a ferritina Der elevada Eles associam Infelizmente Ao excesso de ferro Mas 90 95% Dos casos Não é por excesso de ferro E aí por isso Que junto com o exame De ferritina O ideal é que a pessoa Faça O exame do índice De saturação de transferrina E o ferro cérico Para com esses três Poder avaliar de fato Se os níveis de ferritina Elevados dessa pessoa São por excesso de ferro Ou não O que na extrema maioria Dos casos não é É por processos Inflamatórios Porque quando está Uma inflamação No seu organismo Está no corpo todo E obviamente Também vai estar no fígado E aí o fígado vai Tendo as células Morrendo E quando a célula Do fígado morre Ela libera a ferritina No sangue Então por isso A ferritina pode estar aumentada Pelos processos Inflamatórios Elevados E aí o ácido úrico Que avalia Várias coisas E que está relacionada Às crises de gota Mas Também A processos Inflamatórios E o VHS Que é a velocidade De amossedimentação Também Você tem que estar ali Nos níveis iliais Que Se estiver elevado Vai realmente Sinalizar um processo De inflamação Por exemplo O máximo aí Permitido De forma geral Pelos principais especialistas Do que a pessoa deve estar É por volta de 15 Eu já vi Pessoa com 47 Ou seja Mais de 3 vezes mais Do que o máximo Do que deveria estar Então realmente Essa pessoa está Muito inflamada Estou numa subida aqui Então Eu estou ficando um pouco Fregante Mas Desculpa aí também Por estar contra o sol Mas é o caminho Que eu tenho que ir Eu tinha que gravar Esses vídeos Para vocês E aí Outro marcador E aí Outro marcador É o exame de insulina A insulina Que não só avalia A resistência Da insulina Da glicemia No sangue Mas Quando ela está em excesso Ela é um marcador Inflamatório Porque A insulina Ela é um hormônio Anabólico Ela pode ser Tanto anabólico Para músculo Se a pessoa treina Tem alimentação adequada Ou Anabólico Para acúmulo de gordura Se a pessoa tem Uma alimentação industrializada Processada Prejudicial E assim por diante Então É ideal Que você mantenha Ali os níveis de insulina O mais baixos possíveis Por volta de 2 3 No máximo 5 A partir disso Já é considerado Um excesso Pelos principais especialistas Apesar Dos laboratórios Sinalizarem Que a insulina É normal Até o nível de 23 Meu amigo Se a pessoa está Com nível de 15 20 Se ela já não é diabética Ela já está Em um estado De pré-diabetes Mesmo que a glicemia Esteja 70 Ou 80 Porque a glicemia Vai estar normal Porque O pâncreas Está ficando sobrecarregado A glicemia Tem que estar normal Com o pâncreas Trabalhando normal Ali por volta De 2 3 Ou 5 Beleza E aí tem outros Marcadores Que são mais específicos Mais fidedignos Que é Interleucina 6 Interleucina 8 TNF-alfa Que é o fator de necrose Tumoral alfa Calcitriol A relação Entre a vitamina D E o calcitriol Mas nesse eu estarei fazendo Outros vídeos Até porque são marcadores Mais específicos E aí se vocês comentarem E quiserem Que eu faça esse vídeo Para ter Mais ferramentas ainda Para diagnosticar O quão inflamado Você está Basicamente é isso Mas uma forma gratuita De você saber Se você está Inflamado ou não Ou se você está Inflamando cada vez Mais ou não É o Quanto você tem De barriga De abdômen Se você está Ganhando gordura E aí Se você Aumentou Meio centímetro Que seja Do mês passado Para esse Você Inflamou mais Você está com o corpo Mais inflamado Do que estava No mês passado Ah, mas e os magros? Os magros também Apesar deles Não sinalizarem Inflamação por esse quesito Tem magros Que são mais doentes Do que gordos Porque geralmente É aquela gordura visceral Que ele acumula E não a gordura Que aumenta a barriga E tudo mais Então E a gordura visceral É a pior É a que mais mata Então não é porque você é magro Você tem que se vangloriar Porque você come de tudo E não engorda Com certeza Se você não tem Uma rotina saudável Com alimentação Com sono Com exercício Com suplementação Você vai ter aí O seu metabolismo Em algum grau prejudicado E com certeza O seu corpo Aí Em algum grau Inflamado Mas basicamente é isso Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Aperta o sininho Para receber os próximos vídeos Dê seu like Dê seu dislike Comenta o que você gostou O que você não gostou O que eu posso estar fazendo Para melhorar os vídeos Aqui do canal Porque é seu feedback Que vai me ajudar Beleza? Mas basicamente é isso Compartilha esse vídeo Com seus amigos Familiares Para que eles possam Ter ferramentas De como saber Se estão inflamados Ou não Tanto de forma paga Pelos exames Ou de forma gratuita Medida a circunferência abdominal E comparando aí De tempos em tempos Beleza? Mas basicamente é isso Sucesso e uma saúde de excelência Para todos nós Até o próximo vídeo Falou galera Aperta o sininho Até o próximo vídeo